Muito bem, nós vamos ver aqui agora como acessar, através da nossa aplicação Flutter, o nosso servidor que está na AWS, tá? Lembrando que a aplicação Flutter, eu não vou fazer o deploy dela neste momento, tá? Eu vou acessar o servidor que está em produção, ou seja, está lá na AWS, tá bom? Esse servidor que eu vou acessar agora é o servidor Delphi, mas poderia ser qualquer outro, tá? O meu servidor Delphi, ele está no seguinte endereço, deixa eu ver aqui, está aqui ele, ó, tá? Fiz até um teste aqui com o banco, que eu alterei lá o banco de dados para que o Banco do Brasil, o primeiro banco viesse assim, ó, o Banco do Brasil AWS, tá? Então, todos os servidores que nós testarmos, que vai acessar esse banco de dados, ele vai trazer o primeiro banco como Banco do Brasil AWS. Esse aqui é o endereço do servidor, ó, então eu vou copiar esse endereço aí e vou colar aqui no Service Base, tá? Então, aqui no Service Base, ó, vou colar o endereço do servidor, tá? Muito bem, deixa eu tirar essa barra aqui, e aqui é a porta do servidor. Como aqui a gente estava usando o Ngrok, né, localmente, eu sempre colocava a porta 80, porque o Ngrok faz um túnel pela porta 80. Não é mais o caso. Agora a gente está acessando o servidor mesmo real, né, e a gente tem que colocar a porta do servidor que está rodando nesse servidor. Esse aqui é o servidor hardware, né, esse cara aqui, o EC2. E essa porta aqui é do servidor software. Qual dos servidores está rodando na porta 8035? Servidor Delphi, tá? Muito bem, perfeito. Com isso, cara, ó, com isso aqui, com essa alteração, é para funcionar. Basta essa alteração, nosso servidor está rodando lá, né. Deixa eu testar aqui de novo. Ó, o servidor está rodando, então quando eu executar esse cara aqui, é para ele funcionar também, tá? Eu estou com o meu dispositivo conectado, vou pressionar F5 e vou aguardar a aplicação rodar aqui no meu dispositivo, tá? E a gente vai ver se ele vai mostrar o primeiro banco ali como o Banco do Brasil AWS, tá? Pronto, a aplicação está rodando aqui no meu dispositivo. Eu vou selecionar cadastros e logo depois eu vou selecionar cadastro do banco. Eita, carregou instantaneamente, tá? Está muito rápido. E está aqui, ó, Banco do Brasil AWS, tá? Então, o meu dispositivo está acessando o servidor que está na AWS. AWS, nesse caso que é o servidor Delphi, o meu servidor Delphi está conectando com o banco que está configurado também lá na nuvem, né, nos servidores da Amazon. Não é o mesmo servidor S2, né, mas enfim, ele está acessando esse banco remoto, né, como você vê nas configurações lá do guia que foi publicado, tá? Lembrando que isso não é uma versão final ainda, nós vamos fazer o deploy da aplicação lá na loja do Android, né, mas é assim que vai acontecer. Quando o cara fizer a instalação da aplicação no seu dispositivo, ela vai acessar esse nosso servidor que vai estar lá conectado com o banco de dados e tudo deve funcionar, tá bom? Então, vamos lá.